E aí galera que vai fazer o exame de ordem número 32, acabamos de lançar um projeto sensacional, Contagem Regressiva, gente, mais de 70 horas de revisão, totalmente gratuito pra você, 3 simulados inéditos com correção ao vivo, plano de estudos, cronograma de estudos, hoje liberamos o cronograma de estudos 45 dias, corra lá, isolada de direito do trabalho também pra você, gente, projeto Contagem Regressiva, vamos juntos?